Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Jaqueline Vieira e hoje eu quero fazer um vídeo usando só essa paletinha aqui. Então, vem comigo! Bom, é o seguinte. Eu tenho uma outra paleta aqui, muito maravilhosa, essa daqui, que eu quero muito usar, mas eu ainda não sei o que fazer com ela. Tá aqui, tá vendo? Mas aqui são as cores. Eu quero muito usá-la, mas ainda não defini a maquiagem que eu devo fazer com ela, porque são cores bem chamativos e tudo mais. Então, sendo assim, como eu ainda não decidi, eu resolvi fazer o seguinte. Pegar uma única paleta, essa pequenininha aqui, que é uma paleta de rosto, na verdade, né? Tem um blush, um bronzer, é isso mesmo? Isso. É um bronzer e dois blushes. E usar ela, tipo, no rosto todo. Então, a gente vai tentar ver se vai dar certo isso daqui, porque eu fiquei pensando. Às vezes, a gente só tem um produto na nossa necessaire, que é pra tudo. Então, vou tentar fazer assim, ok? Eu já passei aqui um primer. Na verdade, é um produto que eu comprei recentemente, eu quero ver se é bom mesmo e tal, pra poder fazer um vídeo pra vocês. Então, já passei. É da Smashbox, ele. Mas eu vou usar uma base que vocês já conhecem mais do que tudo nessa vida, que é a Back Skin Love, que é uma base que eu gosto muito. Depois eu quero fazer um vídeo sobre ela. Eu tenho que anotar isso, gente. Eu sempre esqueço. Ah, e se tem algum produto aqui no canal, que você já viu, né, no caso, e gostaria que eu falasse sobre esse produto em específico, deixa aí nos comentários, ok? Então, bora lá. Deixa eu passar assim, com o dedo mesmo. E vou espalhar com a esponja. Essa daqui é da Ecotools, que eu comprei. Pronto, base espalhada. Fantasma aparecendo, né? Eu vou usar o corretivo da Studio Fix, da MAC, quer dizer, Studio Fix. Gente, quero indicação de corretivo. Tem um que uma amiga minha me passou, que é da Kat Von... Não, mentira. KVD. Não é Kat Von Demais, é KVD. Pra eu testar, vou procurar pra comprar. Pra selar o corretivo, eu vou usar o pó da Make Up For Ever. Gente, tô muito branca. Jesus! Parece o Gasparzinho aqui já, né? Deus de misericórdia. Bom, eu vou fazer a sobrancelha aqui. Como não tem nenhum produto novo também, então eu vou dar um corte aqui e... A gente já volta, ok? Pronto. Voltei. Aqui com a sobrancelha, mais ou menos. Então, vamos lá. Eu recebi na Box Charm desse mês um kit de pincel muito lindo. Que era por Valentine's Day. Só que chegou tarde, né? Na verdade, chegou tarde. É porque eu já tinha feito vídeo. Já tinha... Na verdade, já tinha até programado, se eu não me engano. Quando chegou. Mas eu achei muito, muito, muito lindinho. Não sei se dá pra vocês verem daí. Mas é cheio de coraçãozinho aqui dentro. Coraçõezinhos. E parece ser super macio. Então, eu vou usá-los hoje. E aí, eu vou usar esse trio aqui. Da Face Zero. Que é o blush bronzer, né? Como eu disse pra vocês. Vou usar também um lápis marrom. E isso é tudo, pessoal. E isso é tudo, bebê, 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 pessoal. Então, vamos lá. Vamos tentar, gente. Ver se vai dar certo isso daqui. Vou pegar esse pincel aqui, que é mais gordinho. E vou usar o... Bronzer, né? No caso. Para criar aqui uma... Tentar criar alguma coisa. Um conca, talvez? É um marrom bem clarinho, né? Acho que essa é a intenção dele mesmo. Talvez pra não ficar manchado, será? Como ele é um bronzer, né? Às vezes a intenção é não manchar. Não sei se tá pegando. Fica bem sutil. Mas bem sutil mesmo. Eu vou, então, agora, usar esse rosinha aqui com brilho já. Não é nada muito, tipo, lau, né? Mas... Acho que é melhor eu ir com o dedo. Com o dedo... Bem melhor. Com o dedo é bem melhor, gente. Quando o seu produto não estiver funcionando, enfia o dedo. Que vai dar certo. Pode confiar. Sempre vai dar. De novo o dedo. Vou usar o lápis marrom, que eu falei pra vocês que eu ia pegar. Esse daqui é o... Tattoo Studio. É o único marrom que eu tenho. Eu acho ou não? É certeza mesmo. É o único. Fiz um traço aqui, mais grossinho. Esse tem que ser achanfrado. Pronto. Eu passei o lápis na parte superior. Tentei dar uma esfumadinha com esse pincel. Que não é o correto, né? O chanfrado não é pra fazer isso. Mas fiz. Esfumei ainda assim. E passei o mesmo lápis na linha d'água. Agora a gente vai pra máscara de cílios. E a máscara de cílios é a da L'Oreal. Ah, eu esqueci. O Renato tinha me corrigido esses dias. Eu já esqueci. Mas é isso aí. Ele vai colocar o nome. Pra eu não errar. Olha, quando eu pensei em fazer o vídeo. Foi em cima da hora, né? Eu fiquei assim. Vai dar ruim. Vai dar merda. Mas até que tá bom. Pensei que não ia ficar bom, não. Sério. A única coisa que eu tô achando estranha é a base. Alguma coisa... Eu não sei nem o que é. Mas sei lá. Tô achando meio estranha. Agora vamos usar, então, o triozinho. Pro que realmente ele deve ser usado. Que é o bronzer, né? Ele é uma cor fria, né? Eu vou usar aqui. Eu sei que ninguém se bronzeia aqui, gente. Mas... Vou tacar bronzeador bem nessa área aqui. E eu acho que nem vai ficar tão forte. Porque a gente viu que ele é bem fraquinho, né? O blush. Tem dois blushes, né? Que é esse daqui. É mate, né? E esse que é o que a gente usou na sobrancelha. Na sobrancelha foi triste, né? Como sombra. Então, eu acho que eu vou usar o mesmo da sombra. Acho que eu me empolguei. Olha isso. Graças a Deus aí não tá aparecendo tanto. Mas aqui tô bem... Bem blush. Bem blush. Eu tô toda hora vindo com a esponja pra dar uma, talvez, amenizada. Não sei em como tá a situação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem alguma coisa estranha. Pronto. Terminei. Assim, né? Vamos dizer. E aí, como tá bem básica, bem, bem básica mesmo, eu vou passar um batom vermelho. Quer dizer, vou tentar, né? Não errar. Então, eu vou usar o Rusion Red da MAC. E eu tinha visto em algum lugar, esqueci, pra corrigir o batom, você usar o lápis. Vamos tentar. Terminamos! Uh! E aí, o lápis que eu usei foi o da NYX. A cor Plush Red SPL 813. Gente, eu adorei. Sério, manchada, né? Como sempre, porque se não tiver manchada, não tá certo nesse canal. Não é mesmo? Sempre tem que tá com a mão zoada, toda cagada. Mas, o importante é. Eu gostei do resultado. Me conta aí se você gostou desse resultado também. Eu acho que é legal pra gente ver que não precisa ter muita coisa. Eu tenho muita coisa. Mas, não precisa ter, né? Então, se você não é inscrito, já se inscreva no canal. E comente, compartilhe. Se inscreva, comente, compartilhe, curta. Faça tudo aí nesse... Aqui no canal. E, aproveitando, me conta uma coisa. Quero a sua opinião sobre essa paleta. Gente, é sério. São cores lindas, mas eu não sei o que usar. Essa paleta é da Nostalgia, da AC Beauty. Eu vou colocar ela lá no Insta, pra vocês escolherem as cores que eu devo usar. Eu espero que dê bom. Tem várias cores diferentes que eu acho que eu nunca usei. Ou porque o tom é bem forte e tal. Então, eu ainda não tenho essa familiaridade. Mas, ainda um desafio, quem sabe, não é mesmo? Um grande beijo pra vocês. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!